Fala meus amigos do canal Neitech, Vida de Técnico, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um upgrade de SSD e memória em um Lenovo. Esse Lenovo é um Lenovo modelo B4070. Eu vou fazer um upgrade de memória e SSD, tirar o HD e colocar o SSD. E vou fazer também uma manutenção preventiva, fazer a troca da pasta térmica e uma limpeza interna nesse notebook. Tá bom então pessoal? Então, para quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. E se você tiver alguma dúvida referente a esse notebook, ou até mesmo algum outro notebook, pode deixar nos comentários aí que eu tento responder assim que possível. Beleza então pessoal? Então, bora para o vídeo. Isso aí então pessoal. Primeiro passo desse notebook, é um Lenovo, eu vou estar adicionando uma memória DDR3 de 4 GB. Ele já vem com 4 GB, esse notebook, eu vou estar adicionando mais 4 GB, tá? É uma memória DDR3 PC3L12800S. Eu vou colocar mais uma memória de 4 GB, totalizando 8 GB. Esse notebook suporta 16 GB de RAM, tá? Daria para colocar duas memórias de 8 GB, tá bom? E eu vou colocar também um SSD da Kingston, de 480 GB. E esses dois, essas duas peças, tanto a memória quanto o SSD, eu vou deixar no descritivo aí, caso você queira estar adquirindo, está comprando. Eu vou deixar o link aí, vai direto para a loja para você poder comprar. Tá bom? Então pessoal, além de tudo, tem também as outras peças que eu uso aqui, tanto ferramentas, quanto o mousepad, quanto o álcool isopropílico, pasta térmica. Você vai achar tudo lá no descritivo. Tá bom então pessoal? Então, o primeiro passo desse vídeo aqui, para fazer esse vídeo, esse upgrade desse notebook, vamos precisar remover a bateria. Essa bateria é uma bateria externa. A gente puxa essas duas linguetas para fora, tá? E puxa com cuidado que ela sai, a bateria, ela já sai. A gente vai deixar ali em cima. Segundo passo aqui, vai ser abrir essa tampa aqui, ó. Para você que quer fazer só o upgrade de memória e SSD, só abrir esses dois parafusos aqui, já vai resolver o seu caso, né? Tira esses dois parafusos aqui, puxa essa tampa para baixo. Que você já vai ter acesso, tanto ao HD, ele vem com HD de 500GB, esse caso aqui ele vem com HD de 500GB, e vai ter acesso só para poder colocar outra memória, memória RAM aqui nesse banco aqui que está vazio. Tá bom? Se você precisar também fazer a substituição da bateria, aquela bateria da BIOS, é essa bateria aqui, ó, você precisa remover ela, é facinho também de trocar. E também uma manutenção na placa de Wi-Fi dele, também é facinho. Você tem acesso a essas quatro opções, tanto a memória, quanto a Wi-Fi, quanto a bateria da BIOS e o SSD, que seria no caso para trocar para colocar um SSD, né? Aqui vai ter acesso ao HD. Tá bom? Então, esse notebook, para desmontar ele, ele precisa desmontar, precisa tirar os parafusos que tem embaixo, sacar também o teclado dele. Aí eu, depois eu vou mostrar o procedimento para poder tirar o teclado dele também, tirar alguns parafusos que tem por baixo do teclado. Tá bom? Mas primeiro eu vou remover o HD aqui. A gente puxa, tem esse, como se fosse um, uma fitinha aqui, a gente pode puxar por aqui, ó. Puxa aqui e já saca o HD. Tá bom? Ele tem uma gavetinha, né? Que ele vem com os parafusos aqui e eu faço depois o upgrade do HD. Vamos focar primeiro em fazer a troca da pasta térmica mais a limpeza da ventoinha. Tá bom? Então, só por motivo de segurança, eu já vou tirar a memória aqui, ó. Vou tirar a memória, que é uma memória de 4 GB também, PC 12800. Tá? É uma PC 3L também, 12800. Vou deixar as duas aqui do lado. Vou deixar também o SST um pouquinho mais para cima ali. Vou sacar também, tirar esse cabinho aqui da Wi-Fi. E esse outro cabinho aqui, deixa eu pegar a espátula plástica, que eu acabei não pegando a minha espátula plástica, para poder ter... remover aqui, ó. A gente tem que remover aqui também com cuidado. Tá vendo? Já se foi sacado essas duas... Os dois cabinhos aqui. Então, agora a gente precisa remover... Primeiro, a gente remove essa gaveta aqui, que seria a gaveta do leitor de... de DVD, né? E aí? Tchau! Vamos lá. Então, agora a gente abre o notebook e a gente põe uma espátula plástica aqui por baixo assim, ó, e puxa com cuidado que ele já sai o teclado, tá? Então, para remover o teclado a gente precisa remover essa linguetinha aqui. Pronto. Esse não precisa, ele não tem nenhuma lingueta que precisa tirar, é só puxar com cuidado que ele sai. Pronto. Pronto. Vou aproveitar e já vou remover esse flat aqui que às vezes ele enrosca lá por baixo para tirar. Vamos ver se ele já sai aqui nessa parte. Já puxa essa parte aqui, a gente já põe a espátula plástica aqui nessa divisória que tem aqui, ó. Aqui ele já fica mais fácil de sair, ó. Tá vendo? Puxar com cuidado aqui. Às vezes ele tem umas linguetinhas lá embaixo que ele fica preso. Aqui na parte de trás aqui, ó. As linguetinhas aqui, ó, elas ficam presas aqui, ó. Às vezes ela não deixa sair a parte da carcaça com... Ele é meio chatinho mesmo de sair esse daqui. Mas fazendo com cuidado ela sai, ó. Puxa por baixo aqui, ó. Aí, ó. Prontinho. Já saiu. Todinha a parte da... Onde é preso o teclado, tá? O touchpad também. Então, aqui está o flatzinho que eu tinha falado. A gente precisa remover aqui esse flatzinho aqui. Tem um flatzinho da placa de comunicação com as USBs que tem aqui do lado. É uma só USB que tem aqui na lateral. Tá? Tem um USB na lateral aqui. A gente puxa ela também. Não pode esquecer depois de tirar, de colocar novamente. E deixa eu ver quantos parafusos tem prendendo essa placa. Aparentemente é um parafuso só aqui. Aparentemente é só um parafuso. A gente vai puxar esse flatzinho que tem aqui por baixo aqui, ó. Que é um flatzinho da ventoinha. Para que a gente for removente, puxar a gente tira com cuidado. Outra... Ah, não. Esse flatzinho, desculpa. Não é o da ventoinha. Esse flatzinho é um flatzinho do... Do... Conector de carga. Tá? Ele tem um conector... O jack aqui de carga que tem na lateral aqui. Então, ele precisa ser removido aqui, ó. Com cuidado. Tirar também a ventoinha. Parafusinho da ventoinha. Puxar com cuidado aqui. Pronto. Ele saiu. Tá vendo? Ele tem que ficar solto assim, ó. Dessa forma aqui para ele poder soltar a placa. Tá vendo? Ó. Agora tem um outro flatzinho que seria o... Flatzinho, não. Um outro conectorzinho aqui, ó. Que é o conector dos alto-falantes. A gente precisa remover ele também. Com cuidado. Puxa ele. Pronto. Já foi removido. A placa já está aqui. E aqui já está a carcaça do notebook, ó. Nenhuma presilha quebrada, nada. Tá vendo? Sempre fazer com cuidado para não quebrar. Tá bom? Tá um pouquinho de poeira aqui. Não é muito. Mas tem um pouquinho de poeira aqui. Vou fazer... Vou dar uma limpada nele aqui. Tá? Eu vou deixar ele... Primeiramente eu vou deixar ele de lado aqui. Para mim poder fazer a limpeza... Do... Da... Da ventoinha. E... A troca da pasta térmica. Ele está aqui na parte de baixo, ó. Ó. Aquele conectorzinho de carga que eu havia falado. É esse aqui. Eu vou até deixar aqui para não... Precisa tirar. Então... Aqui a gente remove esse parafuso... Da ventoinha aqui. Puxa. Aí. Dá para ver certinho aqui, ó. Tá bem seco. A pasta térmica aqui. Que tem... Nessa... Nessa placa aqui. Tá? Então... Agora eu vou fazer uma limpeza... No... Processador. No chip do processador. Que é esse aqui, ó. Eu não sei se eu mencionei no início do vídeo. Esse é um processador i5. De quarta geração i5-4200, tá? É 1.6 GHz. Esse processador, ele é soldado na placa e não tem como fazer a substituição. Fazer aquele upgrade de processador, tá? Bastante gente pergunta, dependendo do vídeo, aí o pessoal pergunta. Dá para fazer a substituição? Esse aqui não tem como fazer a substituição. Na verdade, até existe pessoas que fazem a substituição, mas... É aquele pessoal que tem aquela... Aquela máquina para até remover o... O chip, né? Que seria como se fosse uma solda BGA. Para poder fazer a substituição e colocar um outro chip. Mas isso eu não recomendo fazer. Em hipótese alguma. Eu não recomendo. Já vi pessoas que perdeu a placa por tentar fazer essa substituição aí. A tua, a placa estava até funcionando. Queriam ter um pouquinho mais de desempenho e acabou perdendo a placa. Tá bom? Tem, lógico que existem profissionais aí competentes para poder fazer isso daí. Mas eu acho que o custo-benefício não compensa. O risco também, né? Não compensa. A gente vai limpar essa pasta térmica que está aqui no dissipador também, ó. Prontinho. E agora eu vou passar um... Um... Pincel. Prontinho, pessoal. Já o ventoinha limpa. O dissipador limpo. E o processador aqui também. Já removi toda a pasta térmica velha, tá? Agora eu vou colocar uma pasta térmica nova. Eu uso essa pasta térmica Thermal Grease. A GD 900. Tá? É... Se você precisar dessa pasta térmica, eu vou deixar no descritivo aí. Tem o link aí para poder estar adquirindo essa pasta térmica aí. Tá bom? É só. Prontinho. Já foi feita a aplicação da pasta térmica. Pasta térmica nova, né? E agora a gente vai colocar... Vou passar até um pouquinho mais de pincel aqui. A gente vai colocar agora... O dissipador novamente aqui. Para poder prender os parafusos. Como eu sempre falo... Tem a numeração 1, 2, 3 e 4. Tem uma numeração... Aqui você não consegue ver. Mas... É... Olhando aqui... Pela câmera não dá. É muito... Muito clarinho. Mas eu consigo ver aqui. Mas é para apertar em cruz. Entendeu? E aí... Costa... Pode parar. Pronto. Só encostou. Não precisa esmagar. Como eu sempre falo. E aqui... E aqui... Vou prender o... A ventoinha aqui... O dissipador. Pronto. Prendendo a ventoinha. Não esquecer de ligar. Sempre. Nunca pode esquecer de ligar. Para não ter problema. Gratinho. Bom. Agora eu vou deixar ela aqui de lado. Deixar aqui em cima. Eu vou pegar a carcaça para passar... A carcaça como está um pouco mais suja. Ela tá com bastante poeira aqui Eu vou ali e já volto Tá bom? Só um momentinho e já volto aí Prontinho, pessoal, tô de volta Já fiz a limpeza aqui Da parte da carcaça Agora já tá prontinho Pra poder fazer A Recolocar a placa-mãe, né Na carcaça novamente Vou pegar aqui A gente passa Com cuidado aqui Eu vou abrir aqui pra vocês poderem ver A gente põe por aqui Cuidado Encaixa o conector aqui Que é o conector da VGA O conector do vídeo aqui A gente coloca Puxa aqui Pra não esmagar lá por baixo Também Pronto Já foi colocado Agora a gente encaixa O conector novamente aqui O conectorzinho Que seria o O fio, né Do conector de carga Que ele vai aqui Vou prender novamente aqui O conector da tela Esse aqui é o conector da tela Prontinho Eu vou pôr de novo Esse parafuso Que é o único parafuso Que prende aqui É esse aqui Prontinho Agora eu só vou dar uma olhadinha aqui Eu vou virar um pouquinho pra cá Pra encaixar direitinho aqui Pronto Ele não estava encaixado Aqui, ó O fiozinho do conector de carga E Agora eu vou prender o último parafuso Aqui da ventoinha Não pode esquecer também De prender esse outro parafuso aqui Da ventoinha, tá? Ele fica balançando Aí vai fazer um estrago Eu vou virar ele agora aqui Pra prender aquele parafuso Aquele conectorzinho Que é esse aqui, ó Prender ele por baixo Pronto O conector que é o conector do áudio Dos alto-falantes Presos Agora A gente prende esse outro Que é o único flat Que tem aqui Antes de colocar A parte do teclado Aqui A base do teclado A gente tem que colocar esse flat aqui Pronto Já foi colocado Agora é só confirmar Se está tudo certinho Tudo preso Porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Eu também acabo esquecendo Não vou negar Que às vezes não esqueço Tem que acabar abrindo de novo O notebook Isso acontece Porque cada notebook É uma forma, né? Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal aí Sempre que abrir o notebook É conferir, né? Os parafusos aqui Que seria da carcaça Da dobradiça Com a carcaça Sempre dá um bom reaperto Não precisa apertar demais Só dá um reaperto aqui, ó Porque às vezes não abre e fecha Da carcaça do dia a dia Às vezes ele acaba soltando Esse parafuso E não custa dar uma Uma apertadinha ali Só pra Esse daqui é do alto-falante Esse daqui está bem preso Só pra poder Ficar bem firme, né? Porque às vezes ele Conforme ele vai soltando Se ele ficar solto No abre e fecha Às vezes ele acaba quebrando A parte de baixo da carcaça Então Eu sempre dou essa dica aí pro pessoal Tá? Então agora aqui a gente coloca A parte da parte Do teclado, né? Depois eu prendo lá por trás Eu vou colocar esses conectores Aqui que precisam ser colocados Esse aqui é aqui Não encaixou ainda Pera aí Pronto, agora encaixou Isso aqui é a mesma coisa Pronto, agora encaixou Pronto Pronto Prontinho Os quatro conectores Já colocados Agora falta colocar Só o conector Do teclado A gente vai colocar o teclado Novamente aqui, ó Antes de colocar o teclado Né? Lógico Vamos colocar o conectorzinho Aqui, ó Não sei se pra essa câmera Vai dar pegando Talvez essa outra câmera Aqui vai pegar melhor A gente Eu puxo Com cuidado Aqui assim Não puxar demais Se não rasga Esse Flatzinho do teclado Encaixa ele aqui, ó E Pronto Prende o conectorzinho Tá plugado Encaixa o teclado Sempre por baixo Primeiro Depois Fazendo uma Pressãozinha aqui Pra ele poder Prender Pronto Então a gente vai Fechar aqui E vamos por baixo Eu vou prender Esse Conector Esse Parafuso Aqui Que esse Parafuso Aqui é o Do Que prende Embaixo O teclado Pra ele ficar Bem preso E ele tem Mais um Parafuso Aqui Que ele Prende Por baixo Que é Esse Daqui Vai prender O Teclado Prontinho Agora Próximo Passo Vai ser Prender Esses Aqui Dá Uma leve Pressionada Aqui Assim Uma leve Pressionada Que ela vai Encaixar É Tá vendo Ela encaixa Talvez Assim Seja mais fácil Pra poder Ver Ela tem Umas Linguetinhas Aqui Isso Pronto Pronto Ela prende Por baixo Prontinho Preso Próximo Que eu vou Fazer Aqui Vai ser Colocar A plaquinha Wi-Fi A placa A placa Wi-Fi E prende Parafuso Dela Pronto A gente Põe Esse cabinho Aqui Prontinho Então Placa Wi-Fi Já colocada Agora eu vou Prender Os parafusos Antes de fazer O upgrade Aqui Vou prender Os parafusos Lembrando Que Esses Dois Parafusos Aqui Não Vai Nada Tá Esses Dois Parafusos Aqui É Os Parafusos Da Tampa Prontinho Isso aí Então Já foi Feito A Troca Da pasta Térmica E A limpeza Interna Do notebook Já vamos Encaixar As duas Memórias Essa é a memória Que já Estava Aqui E eu vou Colocar A outra Memória Para totalizar 8 GB De RAM Tá Então Tá com Duas De 4 GB Totalizando 8 GB De RAM O que Que eu Vou Fazer Agora Eu vou Substituir O HD Que é um HD De 500 GB Por um SSD De 480 GB Lembrando Aí Pessoal Que eu lancei Agora um clube De membros Para o canal Também Faz um tempinho Já que eu lancei O clube De membros Caso Tiver Alguém Que quiser Participar Que puder Participar Do clube De membros Eu Eu agradeço Vai ser É um valor Simbólico Que eu coloquei Mas é um É uma Contribuição Para o canal E também Você pode Participar Participando Do clube De membros Eu adiciono Vocês Aí no grupo Do WhatsApp Para poder tirar Dúvida Bater um papo Caso eu precisar Tirar alguma Uma informação Tá bom Então assim Eu já coloquei aqui O SSD Já está Encaixado aqui Então é só Colocar aqui Nessa parte E empurrar E deixa Essa fitinha Aqui para cima Mesmo Para que Quando precisar Colocar um novo Tirar Remover ele Colocar um outro HD Um outro SSD A gente põe Esses dois Parafusos Aqui Aqui também E prontinho Está feito O upgrade De memória O upgrade De SSD Tirou o HD Colocou o SSD E foi feito A limpeza Seria uma limpeza Externa Interna Perdão Mais a troca Da pasta térmica E a limpeza Da ventoinha Também Tá bom Então Como que a gente Vai fazer aqui A gente pega Essa tampinha Coloca ela Aqui em cima Assim E empurra Ela Por baixo Assim Daqui para cá Que ela tem Para cá Para lá Tá vendo E Por os dois Parafusos Aqui também Para finalizar Essa Esse upgrade O último passo Então É colocar novamente A bateria Foi encaixada Da bateria Puxa Puxa Essa outra Linguetinha E Vamos ligar Ele para ver Provavelmente Vai demorar Um pouquinho Para reconhecer A memória Mas Prontinho Tá 8 GB De RAM É um Core 5 4200U Como eu havia Falado Mesmo De 1.6 GHz Ele agora Está com 8 GB De RAM E um HD Kingston 480 GB Certinho Então pessoal Então Esse foi o procedimento De upgrade De memória RAM E SSD Mais A limpeza Interna A manutenção Preventiva E a troca Da pasta térmica Do Lenovo Que seria o Lenovo B4070 Tá bom Então pessoal Então Para quem não for inscrito No canal Se inscreva Deixa aquele like Caso você tenha gostado Do vídeo E se você tiver Alguma dúvida Referente a esse notebook Algum outro notebook Que eu puder ajudar Eu ajudo vocês Assim que possível Tá bom Então pessoal Então valeu pessoal Forte abraço Fique todo mundo com Deus Valeu Fui